Oi, 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 oi Olha aquele pique, MK Aquela cena Vamos começar devagar, né? Aquele pique não tem jeito Muita sarradeira lembrando a vocês Toda quinta-feira o nosso Vistão de Miami Aquela cena não tem jeito, tá ligado? DJ Lopes do MD Boladão De boné pra trás Vamos nessa, vamos nessa Vamos começando Vamos ritmando Ai, caralho Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa Vamos ritmando, mulher Vambora, vambora Vambora, vambora Vem, 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 vem Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado Se tu nunca viu, tô entendendo o que eu vou falar Esse é o W, eu não sei Ai, caralho Puta que pariu Chama É isso Vambora, vambora 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 Vamos começar essa porra, vai Vamos começar essa porra Fute da vambora Vambora, vambora Deixaram o WSU trabalhar, agora ele tá dando trabalho Vem pro balido MD, mas vem de perna aberta, vem pro balido MD Mas vem de perna aberta, o Presti que vai comer, vai comer tua xeré Alô Presti, filha da puta, vamos judar Olá fã Que vai comer, tu é sereca Então vamo que vamo que vamo, então vamo que vamo, Então vamo que vamo, esse é o B controversial Vamos que vamo, vai questions D Plane MP, vem de perna aberta, vem de perna aberta A PL Valentine você olha em pra Ratatá, vaistes qunte it Você é o bestão de Miami, o bestão de Miami, o de Miami Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Pra você ter amiga muito piranha, marca ela aí, marca ela aí Vamo nessa, vamo nessa 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 Essa nessa nova do M одной Essa quase uma Haca tudo que deus Falao ! Alô Marcério vamo nessa Vamo no cú, vamo, vamo no cú, vamo no cú Vamo no cú, vamo no cú, vamo no cú Vamo unve de lev de Demi de Vamo no Moscow Vamo nurses Lev moyen vai tomar um tambimado Imagina o maracalack O bim baixa de mal Vamo Sarah Ritma da mulher Vem jogando a chota no baile da colombia Vem sentando para a tropa da colombia Ai caralho, vamo nessa vamo nessa vamo nessa zục Venham sentando no baile da colombia Vem sentando Bethany Vamo nessa, vamo nessa, vem aí Vamo nessa, vem aí Tu vai se foder Vim trovar novinha Que tal e vai Vamos nascer De quatro horas Toda e vai Fecha os olhos e senta Dois metros Dois metros Um minuto Dois metros Dois metros Dois metros Dois metros Dois metros e pinta pra brelar Dois metros e pinta pra brelar Dois metros e pinta pra brelar Pequenininha seu bucetando Não rebola, não rebola, não rebola Não rebola, não rebola até embaixo Joga tudo que tu der Toma e saca, me baca de lá Toma e saca, me baca de lá É baixo Quero ver tu aguentar As piranha 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 Aos piranha As piranha Da tudo É uma noite, nada mais Eles querem o fogo gostosa Vem piranha vem sem medo DJ Lopes já saia com ovo Vem piranha vem sem medo Vem piranha, vem sem medo Passa o passo, rola Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha querendo me dar Vem piranha, vem piranha Aqui tu bem, vem piranha Chama sua amiga Vambora, vamos nessa Oi, vai no chão, vai menininha Bate ao chão, vai só pra linha da marquinha Vem piranha, vem piranha Vem, 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 chama que vem Chama sua amiga piranha E bota ela na rodinha Vambora, vamos nessa Vem piranha, que tu bebe tua fome até trás Vem de reio, vem de reio Vamo nessa aí Minha piroca, minha piroca Minha piroca Oi, minha piroca, vai ter que ter Vambora, vamos nessa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Acadese nunca que beleza, forma de ideia Às vezes nunca que beleza, forma de ideia Me chama de sabado, puto e Galha trash Oii Cmm. Oii Cmm. Oii Cmm. A c goodness essa uma foi, tá chegou Cmm country over. A وا kannst. Acap olha o teu macete Tu gosta de mamar na onda da Squabitch Vamo nessa, vamo nessa Chama Então planta aqui na 3 Caralho Então planta aqui na 3 Caralho Já tô ligado legal novinha Qual é o teu mais forte? Tu gosta de fudor Vai, vai, fode, fode Senta, senta, nunca Fode, tu gosta de mamar na hora Das calpite, vende Vai, vai, fode, fode Senta, senta, nunca Fode, tu gosta de fudor Os criatis convocou Hoje rola sacanagem Pra mulher se preparando Hoje tu fode na loja Vai ficar de coca Na onda do funk Hoje você foge Hoje você foge Olhando a gode Então fica de 4 Olhando a gode 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 Vamo nas homeninhas Vem, 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 vem Fudei com o trem Vem, 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 vem Vem sentando, vem Vamo nessa, vamo nessa Vitrado Vamo embora, vamo embora, vamo embora Vem de quase vai Lança da massa do corte Tô, fizessem mais, que elas Vem, vem, vem sentando, vem Vem, 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 vem Fudendo, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Yep De capito Vem, 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 vem Vem sentando, vem Vem, vem, vem Fudendo, vem Vem, vem, vem Vem sentando, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Senti vorais Dua relíquiazinha Logo após Filipe Quebrando tudo naquele big Não tem jeito vem vem DJ ou mom Dois Fall Pup,uei bebop,pup,pup,pup,pup,pup,pup Udame, eu quero um eb Uhud, uedame, putz, ueuch, uau, prestície amarra né viagra Você é mulher solteira, gosta de um envolvido Encosta na quarenta, joga a bul, cê tá pro chato Encosta na quarenta, joga a bul, cê tá pro chato Como nós vamos levar, nós vamos levar Me leva a mim, me leva a mim O nego vai te peter, o nego vai te peter O nego vai te peter, o nego vai te peter Pra rodar da barriga O nego vai te cumei O nego vai te cumei O nego vai te cumei Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal A fim de conquistar o seu... E ficar assim juntinho com... Tá na direta do Martins, tá na direta do Marcinho Do TJ o JJ Mete, mete, mete Muito mais Emesterol Até que a gente fez Bala aqui, tá bizando pro game Eu nada a ver e você Mas sim IPB Mas sim IPB Mas sim IPB E você? Coiba que é pornográfico, milagros Quero é que mas sim Tem quebrar vẫn Port Richter Pra gerar Vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos nessa! Oi! Vamos nessa! Toda sexta-feira no botão! É visualização! Deixa raspadinha, não olha que os criatifogueta Etchita por 60% Oh Lesão Cê tá na boca 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 En,en,en encostar na coa Oi,en encostar na coa Pra você que tem aquela amiga Maria fuzi Encosta na quarenta Joga a buceta por faixa Encosta na quarenta Joga a buceta por faixa O amigo do seis pedro Arrancou meu cabaço Do seis pedro dos seis pedro Votando pra fuder, votando pra fuder Votando, 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 votando Foi coisa de filme, papo reto, senhora, se tem o que falar Nós fudendo o filme, foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei do teu sexo, também gostei do teu jeito complexo Oi, vamos fuder de novo Vamos fuder de novo Então senta com a buceta na pica do chefe Mostra pra ele que tu é muito sexo Vamos fuder de novo Ai, caralho Vamos fuder de novo Então senta com a buceta na pica do chefe Mostra pra ele que tu é muito sexo Vamos fuder de novo Vamos fuder de novo Senta, venta, venta, venta com a buceta na pica do chefe Mostra pra ele que tu é muito sexo Vamos fuder de novo Vamos fuder de novo Os amigos do cesteto Os amigos do cesteto Eu não sou da droga, eu não posso ficar Eu tô de cota Volta o saco Volta o saco Volta o saco Volta o saco Vão bora JN, é o SESPEDAL mulher, putaria prostituição, é com eles mesmo O MC pose do rodo, o MC pose do rodo Mais conhecido como pitbull do funk É o que vocês pediram, então vou ver de nova Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Todo show, ela está me querendo Se é o cara do momento, agora pro talento começar de verdade Aumenta o volume ali, aumenta as caixas Viro a nossa tropa até, humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães Porque minha maior meta é deixar minha família bem Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Todo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumou a gabrava pra poder passar o tempo E as que pensava hoje em dia estão entendendo Vamo né, vamo né, vamo nessa Assim ó, mão no joelhinho, cabelo pro lado Olha pro Lopes e chama ele de otário Vem que vem Toma Vem, 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 vem Que pai Pra frente, Pra frente, Pra frente Vai pra frente, vai pra frente, Vai pra frente, Vai pra frente Vanoo só não vale pega santo tá Vai pra frente, vai pro atrás Tribulona, tribulona, tribulona demain Tribulona, despila conuner falar do chá E a novinha vai Fica de goto que eu te boto pra ver o visual E a novinha vai Desce na piloca, sobe na piloca Puta que páreo, vamo nessa Pra você que conhece uma amante Vamo né, vamo né, vamo nessa O marido não é seu, o marido é delas O marido não é seu, o marido é delas Então vamo que vamo Isso é MC nem pra caralho A líder das amantes Dessa vez é pra fuder com a vida das fiéis No pique do arrocha Arrocha, arrocha, arrocha das amantes Arrocha, arrocha, arrocha O marido dela, o marido nasceu O marido é dela O marido nasceu Ai caralho Ah, ah, que isso eu tô comendo seu marido Ah, ah, que isso eu tô comendo seu marido E se marcar eu como mesmo Não deu conta eu como mesmo Tu tá marcando eu tô comendo Eu, eu tô comendo Tu tá marcando eu tô comendo Eu, eu tô comendo AFL Adorei seu marido Esculachou Maior piroca, ué Vamos, né, vamos, né, vamos nessa Vai jogar pra frente Vai jogar pra trás Olha pro teu ex e fala Eu não te quero mais Assim, 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 ó Vem jogando tudo Vai jogando tudo Olha pro teu ex e fala Que ele foi chifrudo Ai caralho, eu fui zoe, porra Só dá pra pensar Quando eu sentar Vou relaxar Já vai fazer amor Agora pode gozar Toma pirata, na bucetona Vai safada, safadona De quatro Direito, de lado Recebe Bota, 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 bota logo Tão dobando tudo Quanto eu sentar Vou relaxar Já faze amor Agora pode gozar Quando eu sentar Vou relaxar Já faze amor Agora pode gostar Linda, linda, espetacular Que envolve tanta gente E calcada paga pau porque ela é experiente Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Com certeza não ouviu falar, pô Você é mulher da grande, gigante, tá? Ela prende, ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Vem jogando tudo, vai jogando tudo Olha pro The Waze e fala que ele é chifrudo Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Tá sua de chota na lente Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Ai, caralho Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Fica de novo 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 Fica de quatro, fica de quatro Olhando pra trás Fica de quatro, fica de quatro Olhando pra trás Eu vou te empurrar, burrar, burrar, burrar Tu vai sentar na minha cara O cúmula certa na minha cara Novinho, novinha, desce de quadro Desce de quadro, desce de quadro Desce de quadro, vem fazendo a sacanagem Vem fazendo a sacanagem Vem fazendo a sacanagem Tukim, couro, safado, safado Tukim, couro, safado, safado Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me força ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido No meu particular, seu espaço é garantido Vem sentando e não conta pra ninguém Desce de quadro, não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém Desce de quadro, não conta pra ninguém Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me força ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido Me perguntou por que eu sou de verdade Agora a putaria vai começar de verdade Aumenta o volume aí Aumenta as caixas Meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Ai caralho Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau você não vai acabar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Vem sentando, rebolando Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vai acabar Mas meu pau não vai abandonar Não é raspeito sucio Com as meninas, arequina Que tudo meu cabelo esbilhota É que no belo dia eu aviso Terrelho, pulo aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje vem no julgão Aí agora vai constar Brota, vem aqui E isso não pode, tá bom não Tá sentado, tá bom não E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o que te alam Brota, vem aqui E isso não pode, tá bom não Tá sentado, tá bom não E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o que te alam Brota, vem aqui E isso não pode, tá sentado, tá bom não E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só o que te alam Eu não quero me relacionar 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 É só o que te alam Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá Eu não quero me relacionar, é só te tirar lá